Música Nuvens de flores imensam os rios com os odores dos dias vazios. Solitárias águas vêm ao meu auxílio sorvir a alma do infinito exílio. Rasgos dourados convergem a aurora sobre o olhar silvestre o mar a flora. Voraz sinfonia dos grandes ventos, desassossega a calmaria dos rios sonolentos. Solidão do mar sabe o rio confortar, na toada da água toda a alma se acalma. Estes poemas intitulados Águas da Memória fazem parte do livro Ciclo Vegetal, do poeta Juca Pontes, personagem de hoje do quadro Letras Paraibanas. Música Nascido em Campina Grande, Paraíba, no ano de 1958, mas radicado há mais de 30 anos na cidade de João Pessoa, Juca Pontes é um dos mais importantes jornalistas e editores paraibanos. Como editor, foi responsável por projetos marcantes, como o Jornal Oficina Literária, o Caderno Paraibano de Cultura, além das revistas Presença Literária, Educação e Cultura, entre outras. Na poesia, Juca Pontes publicou três livros, Laçado o Corpo, de 1974, Ranhures do Corpo, de 1987, e Ciclo Vegetal, lançado em 2013. Com poemas produzidos entre os anos de 1997 e 2013, o livro Ciclo Vegetal pode ser caracterizado pela precisão, pela leveza e, em muitos casos, pelo minimalismo. Juca Pontes constrói uma poética direta e certeira sobre os temas mais diversos. Indomáveis nuvens percuram o vento, com os silêncios do crepúsculo. Lágrimas do sol cercam meu pensamento, nuvem escura rege vontades do vento. O oceano mergulha com seus dois vãos, nas indivisíveis linhas de minhas mãos.